Fala aí rapaziada, seja bem-vindo ao canal Santos, eu me chamo Jorge Santos e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o teste dos bicos injetores nós temos aqui a nossa máquina, é uma máquina da Planatec é muito importante na hora de você fazer a equalização dos bicos injetores você vai buscar aí no Google ou com o representante da sua máquina a tabela para você verificar a equalização dos bicos injetores aí você vai colocar lá no Google a marca da sua máquina, o código dela marca Planatec, o código dela e ele vai te dar aí as especificações dos bicos injetores esses bicos injetores aqui que a gente vai testar é o de um Fox 1.0, onde a vazão deles é de 19 a 22 mililitros isso aí vai variar de acordo com a máquina que você está utilizando por isso que é importante você estar buscando a tabela com a máquina então aqui a gente vai começar o nosso teste dos bicos injetores a gente vai começar aqui o primeiro teste aqui que impede aqui na máquina é o leque eu vou colocar aqui o leque, vou dar ok a máquina já vai começar a fazer os testes dos injetores ela está aqui no primeiro bico aí a gente já tem uma ideia do que o bico está injetando no leque isso aí já vai me ajudar no diagnóstico do bico injetor eu estou marcando aqui a quantidade que eles fizeram mas a máquina já fez o retorno esses dois bicos aqui estão muito baixo o leque dele não é o teste final ainda e o leque pessoal, vocês podem observar na máquina que além de você ter uma ideia da quantidade que ele vai injetar ali o leque é para ver o grau que ele está injetando aí agora a gente vai para o segundo teste aqui que é a equalização aí eu tenho aqui mono que é um bico só e multi aqui a gente está testando um bico padrão, não é o GDI eu tenho que selecionar aqui na máquina bico padrão eu vou dar ok para verificar a estantidade dele, a equalização dele aí a equalização já é aquele valor que eu dei para vocês de 19 a 22 aí eu vou aqui na máquina marcar próximo aí, 22 ml e vou deixar a máquina fazer o teste dela lembrando que cada máquina tem um padrão diferente uma da outra deixar a máquina aí fazendo o teste até ela finalizar ela vai parar sozinha quando o teste for finalizado aí a gente vai fazer a marcação ali de quanto bico injetou é importante os quatro bicos injetores eles estarem injetando é equalizado de forma uniforme até porque se a gente tiver um bico que está injetando um pouco mais outro menos a gente vai ter desconforto aí aceleração, trancos, às vezes vazio isso aí gera um desconforto para o motorista e até para os ocupantes por isso que os bicos injetores eles têm que estarem equalizados a própria máquina vai mudando o rtm o número de pulse do bico a própria máquina vai mudando o rtm já dá para a gente ter uma ideia já dá para a gente ter uma ideia aqui quem está injetando menos quem está injetando mais esse primeiro e o terceiro bico aqui está com uma vazão muito pequena muito baixa isso aí vai gerar uma falha olha olha aqui onde está o primeiro e o segundo e o terceiro está injetando bem mais do que o primeiro e o terceiro olha uma situação importante também que a gente tem que estar verificando é a pressão de trabalho da máquina no manual lá também da máquina ele vai te dizer qual a pressão de trabalho que o sistema tem que estar é uma simulação do que tem no veículo a pressão de trabalho essa aqui é próxima dos 3 bar 3 bar e meio que ela está trabalhando agora já está quase sinalizando o teste a máquina acelerou bastante então a gente observa aqui se a gente for pelo pelo que diz o manual da da equalização dos bicos injetores todos os 4 estão fora esse carro aqui é um carro que está trabalhando muito mal então a gente resolveu para remover os bicos e fazer os testes então aqui o que a gente deveria fazer eu já falo para vocês que eu não faço dessa forma que eu vou falar para vocês vou mostrar para vocês o meu modelo de diagnóstico aqui eu já tenho um carro com 150 mil quilômetros rodados que os bicos injetores são originais ah, vou fazer uma limpeza para melhorar e entregar para o meu cliente um serviço barato eu digo para vocês que um carro com essa quilometragem não vale a pena eu fazer a limpeza dos bicos injetores porque a gente vai fazer a limpeza dos bicos injetores pode acontecer dele vir dar esse mesmo problema porque a quilometragem do carro é muito alta o que eu aconselho aqui é 4 bicos injetores novos é o que a gente vai fazer 4 bicos injetores novos o carro vai embora beleza é importante certificar como é que está o sistema de alimentação por exemplo sujeira em linha filtro de combustível tanque porque essa sujeira que vem suspensa no combustível se for uma sujeira muito pequena ela pode passar pelos pelo pré-filtro da bomba pelo filtro de combustível e até atingir os bicos injetores então você tem que fazer uma revisão aí no sistema de alimentação nesse caso aqui o que você pode fazer também que eu não te aconselho você vai fazer uma limpeza nos bicos injetores faz uma limpeza nos bicos injetores e depois de você fazer essa limpeza é bom também você fazer uma retro lavagem ou pode fazer antes também isso aí é indiferente como é que é a retro lavagem a retro lavagem funciona da seguinte forma você vai remover os bicos injetores da máquina eu vou remover eles aqui vou remover os bicos injetores essa telinha que tem aqui dentro eu vou remover ela vou remover e vou instalar os bicos injetores do lado inverso vou instalar eles aqui assim tem que ter um adaptador aqui para a máquina e o que eu vou fazer eu posso acionar aqui a equalização dos bicos injetores novamente o que vai fazer toda a sujeira que tiver interna ao bico essa sujeira vai sair e o importante também em caso de fazer a retro lavagem a gente tem que ter um filtro na linha da máquina para evitar que impurezas da máquina atinjam o bico e venha também atrapalhar o nosso serviço feita a retro lavagem eu posso fazer a limpeza ultrassônica novamente instalar o filtro e fazer o teste de equalização e leque novamente outro teste também nos bicos injetores que a gente tem que fazer é o de estanquidade como é que funciona o teste de estanquidade o teste de estanquidade é um teste que quando não houver pulso nos bicos injetores alimentação e pulso esse bico não pode vir a injetar combustível na própria máquina aqui tem o teste de estanquidade eu vou colocar aqui os fios novamente que vai acionar os bicos e eu vou selecionar aqui na máquina estanquidade acionei estanquidade e vou ligar a máquina ela vai colocar uma pressão de trabalho aqui na linha e o bico aqui tem que observar ele não pode gotejar são três testes que a gente tem que fazer aí olha lá no teste de estanquidade tá ok não tem nenhum bico gotejando porém a equalização dos bicos a máquina finalizou porém a equalização dos bicos injetores não estão boas então a gente vai pra esse carro aqui a gente vai trocar quatro bicos injetores e bola pra frente o vídeo de hoje foi esse e até o próximo vídeo rapaziada a gente vai 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 a gente vai